Preventório 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 Ritmado Ritmado BGJ Banda Pamela Rumbar a mula Tudo dando errado eu saí Fui pôr a cabeça no lugar Restaurante lá na sua parede E quando eu notei Passa tanto Não falta pra ninguém Divisando Não falta pra ninguém Passa tanto Não falta pra ninguém Divisando Não falta pra ninguém Dá uma sentada de graça, dá de graça Dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça safada Se tchata, bora pra nós Vambora amor